Muita gente fala, ah, mas o que eu preciso fazer pra ter leite? Ou pra eu ter mais leite, né? Qual que é a lógica, né? Sim, eu acho que tem muitos fatores que eles estão presentes, né? Se é aumento de produção ou tudo mais. Mas assim, o principal físico é a sucção. Então sem sucção, dificilmente você vai ter uma produção boa de leite. Por que que é importante a gente falar isso? Porque nos primeiros três dias, principalmente, São aqueles dias, assim, que a mulher já pensa que não vai dar certo. Por quê? Tem a saída do colostro e aquela gotinha, aquela coisa pititinha. O bebê mama bastante, o bebê chora. Então assim, é nesse momento que acontece aquele Ah, eu não tenho leite suficiente. Não, não vai descer leite, não vai ter leite, não vai ter leite. E desiste de fazer o principal fator que vai influenciar na descida do leite, Que é a sucção. Então, por exemplo, no caso da minha irmã, não tinha esse estímulo do bebê. E só o estímulo da bomba. E ainda toda aquela parte emocional que estava abalada por conta de ter bebê na UTI. Sabe o que ela fazia? Pegava a roupinha deles, pegava a fraldinha que tinha o cheirinho deles lá do hospital. Pegava foto, porque a gente sabe também, que é comprovado, né? Que a gente tem esse estímulo visual, tem esse estímulo... Do cheiro, do olfato. Do olfato, exatamente. Então você está ali vendo, te lembrando o motivo daquele perrengue. Então você consegue, além da bomba estimulando, né? Você consegue manter a sua produção. Tanto que ela manteve a produção nesse um mês que ela estava longe dos meninos. E ela teve tudo normalmente, assim, apojadura, né? Descida do leite, descida do leite maduro. Tudo longe deles, nesse um mês. E assim também, assim, e o corpo, assim, o nosso corpo, do mesmo jeito que a gente fala assim, ah, nosso corpo é apto pra parir, a gente consegue parir e tal. Pra nutrir também, é estraga uma esmalinha, né? Assim que Deus, tipo, te fez. Foi você prontinha pra parir sua pélvica, seu colo, né? E pra uma alimentação, ele falou, não, não quero. Tipo, Deus criando a mulher, vou colocar um pouco de parto, tipo, alimentação, vou colocar. Não, né? Os hormônios do parto, os hormônios, mesmo que a mulher tenha o cesariana, há uma liberação de hormônios que favorecem. Então, não tem jeito. Terceiro, quarto dia, ou segundo, dependendo da sucção do bebê, vai descer o leite. Porque existe uma liberação hormonal pra isso, né? Inclusive, muitas mulheres têm um problema nessa época. Algumas porque vão produzir muito leite, o bebê não vai mamar a quantidade, enfim. Então, são duas coisas aí. A importância da sucção, né? Da gente fazer a nossa parte, nós e o bebê. Mas também o nosso corpo também trabalha pra isso. Então, se a gente, não, eu vou me ajudar o meu corpo, eu vou colaborar com o meu corpo pra que isso aconteça, isso vai fluir normalmente, né? Eu acho interessante quando a gente fala de parto e amamentação, porque eu não ouvi nem de uma, nem de duas pessoas, que a amamentação, ela é mais difícil do que o parto. Também já ouvi. Porque tem mulheres que vão ter mais dificuldades mesmo, assim. E eu acho que o terceiro ponto, além de, que a gente tá falando do estímulo, de você ajudar o próprio corpo, é a rede de apoio. Porque quando você tem alguém do seu lado e fala, não, é assim mesmo, continua, vai, 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 é isso. Aí você se sente mais estimulado. Senão você tem alguém que fala, não, vamos dar uma mamadeira. Você cede, por conta de tudo, tudo que tá acontecendo. E isso de você falar, assim, que o parto é, é, que eu também já ouvi muito, que é, 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 a amamentação é mais difícil que o parto, é porque o parto, ele dura algumas horas, né? O parto, por mais que você, ele entenda se ele dói pra caramba e tal, só que ele dura o quê? No máximo um dia, dois dias, sei lá, no máximo, né? Ele dura algumas horas. E a amamentação é dia a dia, é assim, é, é todos os dias. Eu, por exemplo, eu, euzinha da Silva, a amamenta tem seis anos, diretão, né? Então, diretão, tem seis meses com a amamenta, seis, seis anos. Então, assim, é, 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 sabe? É diário, o negócio, ele é, ele é, sabe? Imagina, eu já tive desafio do quanto jeito que você pensar na amamentação, né? Então, assim, é, essa é a questão. Então, a razão, ela deve ser muito bem, bem, bem esclarecida, na nossa cabeça. Não, e por isso que a gente aprende na consultoria de amamentação que quando uma mulher liga pra você, é pra você ir naquela hora. Porque a gente sabe que, minimamente, o bebê vai mamar, assim, vamos supor, de três em três horas, né? Vamos supor. Então, ela tá ali na terça, deu, deu mamar aquela hora, dali a três horas, ela já fica três horas angustiada. Porque se ela tá com algum problema de amamentação, por exemplo, ah, uma fissura, é, ferir o seio, ou tá inchado, ou tá, é, com, é, uma parte endurecida, ela sabe, ela já fica contando o relógio dessas três horas, que ela já tá angustiada, que ela vai dar mamar de novo. Daqui a três horas. Exatamente. Principalmente quando tem fissura. Nossa. Que ela pensa, ah, o bebê vai mamar e eu vou querer morrer agora. Então, a gente sabe que consultoria de amamentação é pra ser o mais breve possível que você conseguir, porque você sabe que a mulher já é constante, como você falou. Entendi, entendi. Entendi.